A Escolinha de Futsal de Rolim de Moura, há pouco tempo implantada no nosso município, já vai participar de um campeonato fora da nossa cidade. Eu estou aqui com o Zanetti, que é voluntário na Escolinha, auxilia o pessoal lá, os monitores. Zanetti, quando que vai ser o campeonato? Muito bacana, nós temos aí apenas três meses de existência praticamente a Escolinha de Futsal e o campeonato é no próximo dia 19, dia 19, 20 e 21 de julho, em Colorado do Oeste, onde reúne as principais Escolinhas de Futsal do nosso estado. E nós estamos contentes em estar participando pela primeira vez, com o apoio da Altarquia de Esporte, a gente vai conseguir levar três categorias para estar competindo na Copa. Zanetti, é importante a gente mencionar sobre a Escolinha, há pouco tempo de existência implantada no nosso município, mas já vem fazendo jogos de alto nível. Inclusive, na abertura, pegou uma equipe de Cacual, que é especialista no Futsal e acabou tendo um bom resultado. Muito bacana, nós trouxemos aí o pessoal de Cacual, o professor Fih, que é o cara manda chuva no estádio de Rondônia no Futsal, conseguimos estrear com o pé direito, obtemos o resultado positivo, ganhamos, e agora com um pouco mais de três meses de existência, nós vamos competir já fora do nosso município. Esperamos trazer um bom resultado, as categorias que nós estamos levando, apesar de ter pouco tempo de treinamento, são os garotos que têm potencial para o Futsal. Eu tenho certeza que nós vamos representar bem o nosso município e o nosso primeiro campeonato, né Cleiton? Eu tenho certeza que a gente vai tentar buscar um resultado muito bom para que a gente possa dar sequência no nosso trabalho e que está vindo, crescendo a cada dia que se passa. O esporte é saúde, é vida, então a gente tendo os jovens aí praticando o esporte, futebol, voleibol, handball, isso é importante para o município, ajuda os garotos que estão desenvolvendo e está competindo, né? Socializando também, isso é o mais importante e eu tenho certeza que com esse crescimento aqui dentro do nosso município no esporte, quem tem a ganhar com isso são os pais que estão investindo nos atletas, colocando nas escolinhas de futebol ou futsal ou futebol ou voleibol e nosso município, né? Os garotos, tem muito potencial por aí, né? Então é muito bacana, os trabalhos vêm sendo feitos a todo vapor aí pela Autarquia de Esporte e para os nossos monitores também de futebol. Então, vamos lá.